Isso aí, Jumentô, Jerico Aquara, nosso amigo Prear. Vamos fazer um tour aqui com essa GoPro, filme pra vocês, Rio de Janeiro, isso aí, isso aqui é Brasil. Só chega assim, de 4x4, o bugre é o caminhão. Porque assim, não dá pra andar de tênis, só chinelo, ó, ou descalço, não rola, só areia. Transcrição e Legendas Pedro Negri